Sorriso! Aê! Olha o pique, olha o pique! Hoje o baile tá bom! Hoje o baile tá lotado! Hoje o baile tá bom! Hoje o baile tá lotado! Olha os menores da fonte! Tirando onda pra caralho! Hoje o baile tá bom! Pode ficar bolado! Ele vai ter lançado! Enquanto cês tão copiando ele vai lançando, tá ligado? Sem dúvida convida! Amiga! Acho que o baile moio, cê acredita? 17 não tá molhado! O Elipa não tá molhado! Hoje o baile dum tá lotado! Hoje o baile dum lotado! Na 17 não tá molhado! Costiga não tá molhado! Na Marconi não tá molhado! Na 17 não tá molhado! Costiga não tá molhado! Na Marconi não tá molhado! Toma No beco aqui da favela, isso que acontece No beco aqui da favela, isso que acontece Não é nós que manda, é elas que pedem Gozada na boca, na hora do boquete Não é nós que manda, é elas que pedem Gozada na boca, na hora do boquete Na hora do boquete Olha o pique, olha o pique Hoje o baile tá bom, hoje o baile tá lotado Hoje o baile tá bom, hoje o baile tá lotado Olha os menores da fonte, tirando onda pra caralho Hoje o baile tá bom No siga não tá molhado, na Marconi não tá molhado Não tá molhado Na R17 não tá molhado No siga não tá molhado, na Marconi não tá molhado Não tá molhado É o ponte do fango No beco aqui da favela, isso que acontece No beco aqui da favela, isso que acontece Não é nós que manda, é elas que pedem Gozada na boca, na hora do boquete Não é nós que manda, é elas que pedem Gozada na boca, na hora do boquete Na hora do boquete Na hora do boquete Olha o pique, olha o pique Tchau Tchau Tchau